E galera, antes de começar esse vídeo, eu e a Mi, a gente tem um recado, que a Mi não sabe. Eu sei. Qual que é o recado? Inscreva-se aqui no canal! Se inscreva-se aqui no canal, galera, também se inscreve no canal da Mi e deixa um tapão no gostei. E é isso, bora pro vídeo. Pode falar, Mi. Fui! Fui! E galera, vamos começar aqui, Mi. Oi. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? Fala pra mim. Tu tá vermelhinho, tão fofinho, eu adoro cor vermelha, minha cor favorita. Não, você sabe... Ah, não, para. Para não. E você sabe que a minha cor preferida é o vermelho. Sério? A minha também. É sério? Ah, então não é à toa que estamos no time dos vermelhos. É o melhor, Cauê. É o melhor time. É o melhor time. Eu vou falar... Mas por que, você sabe? Eu tenho uma história pra contar, pra orqueir o meu vermelho. Vou falar. Vou falar. Galera, por que a minha cor preferida é o vermelho? Porque quando eu era pequeno, eu sempre gostava de assistir um desenho. Na verdade, desenho não. Não, não desenho como posso... Não desenho, é uma série. Basicamente, que era os Power Rangers, né? Power Rangers, que agora tá no cinema, né? Agora também. Já começou? Não sei ainda. Eu não lembro se começou essa semana ou se começa a semana que vem. Eu acho que vai ser... Eu não sei ainda. Eu acho que já... Eu não sei. Depende da hora que a galera tá vendo esse vídeo. Porque se esse vídeo for velho... É verdade. Já deve ter lançado. Já tá protegendo aqui a nossa cama? Onde é que pegou madeira? Então, madeira eu troquei por ouro. Então, basicamente, a gente tá jogando o nosso Bad Wars. A Mi não conhece tanto o Bad Wars, então eu vou ter que explicar pra ela rapidamente sobre o Bad Wars. Que é, basicamente, a gente tem que proteger essa cama que está aqui no meio, que eu já produzi com madeira agora. E a cama, quando ela é protegida, a gente tem que destruir a cama dos outros, basicamente. Então, é bem simples. Não tem muito mistério. E é isso. É isso aí, ó. As coisinhas estão dropando aqui. Consegui mais uns ourinhos. E vamos ver. Onde estão os outros, Cauê? Ai, olha ali. Tem um diamante ali, ó. A gente tá construindo coisa. Tá, eu vou pegar aqui o meu material. E, é, tô pensando em pegar um diamante ali, porque o cara já tá olhando pra nossa ilha aqui. Se eu for tentar ir pra lá, a gente vai morrer. Cara, tem umas coisas muito caras por aqui. Sim, sim. As coisas melhores são as mais caras, né? Então, se você for comprar madeira, precisa de quatro ouros. Pois é. Eu já decorei alguma já. Então, madeira é quatro, é. Depois você joga há muito tempo. Olha ali, ele tá vindo. Vem, vem, vem. Ele tá vindo. Vem, vem, vem. Vamos, 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 vamos. Nossa, a Mi tá com espada e você não conhece a minha amiga. Vai, Mi, vai, Mi. Mano, aqui é o combo, o combo perfeito, ó. Vai, vamos. E vamos destruir a cama deles. Vem, 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 vem. Onde é que tá? Vem, vem. Aqui, ó, aqui, ó. Atrás de mim. Nossa, eles botaram... Ai, não, 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 não. Eu tô sozinha, droga. Não foi dessa vez, mas calma. A gente tem o respawn. Enquanto a nossa cama estiver viva, a gente tem o respawn. Enquanto a cama estiver viva, é isso aí. O problema agora é que a gente perdeu, né? Ai, perdi tudo aqui as ferramentas. Beleza, matei. Deixa eu pegar tudo aqui. Matou ele? Ô, louco, já foi uma cama embora. Nossa senhora. Já foi duas camas embora, na verdade. Olha, Mi. O pessoal tá rápido aqui, gente. Ixi. Tá, vamos fazer o seguinte, Mi. Tá, ele tá vindo, ele tá vindo, Cauê, cuida. Oxi. Boa, Mi, vamos. É, matamos, matamos, matamos. Vem, 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 vem. Ó, peraí, peraí, espera aí, vem pra cá. Ele não tá com arco, né? Não, não, arco é... Precisa de muito ouro, então no começo é difícil a galera ter arco. Tô indo, Cauê, tô indo. Sou hardcore. Vai. Hardcore, mano. Vai, Mi. Aqui, aqui. Vai, Mi. Eu vou destruir a cama, eu vou destruir a cama. Destruir, vai, bate. Vai, 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 vai. Vai que eu tô matando. Ah, não. Ele me matou. Conseguiu destruir? Nossa, eu destruí e matei um. Falta mais um vivo. Yes. Yes. Muito bom, muito bom. Beleza, estamos indo muito bem. Já destruímos a primeira cama da noite, do dia, na verdade. É isso aí. É isso aí. Estamos... E o cara tá querendo... Ô, Mi, cuidado, o cara tá indo pra nossa ilha, tá indo pra nossa ilha, Mi. Ele tá vindo aqui? Ele tá aqui. Vou proteger. Não, protege. Sai, sai. Não, 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 deixa ele quebrar. Não deixa ele quebrar. Ai, matei, 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 matei. Cama protegida, cama protegida, beleza. Caraca. E, Mi, melhor de todos, você matou ele, ele não tem como dar um spawn agora, por causa que... É verdade, ele morreu, morreu. Agora... Ele morreu escurto, de verdade. Ele morreu de verdade, de verdade. Olha, eu não consegui diamante! Sim, o diamante é muito, muito bom. E para fazer o seguinte, a gente pode fazer o... O diamante, além de... Né, na verdade, você só usa diamante pra fazer Team Upgrade, né? Que é pra você melhorar a sua ilha, basicamente. Então... E onde que ele aparece pra mim? Porque ele não tá aqui no meu inventário. Ele vai direto no Upgrade da gente? É, o Team Upgrade ele vai direto. Ah, legal. Ele não tem nenhum item, na verdade, o Team Upgrade. E eu tô dando a volta aqui, pra ver se tem mais, ó, tem mais ouro aqui. Tô te seguindo, mas eu tô com medo. É, então a gente tem que voltar pra nossa... É, nossa cama ali, meu Deus. O bom é que a gente tá com três ilhas aqui, então a gente pode pegar muito, muito Cara, eu tô com 18 ouros agora. Tá com 18 ouros? Boa! O que que tu quer que eu compre? Não, calma, calma. A gente... É, ó, dá pra comprar mais madeira pra tampar a nossa cama. Ih, deixa eu ver, é uma coisa muito boa. Deixa eu ver. Ah, dá pra fazer espada também, que é muito bom no começo. Sempre bom tomar escadinha. A gente tem que agora ir pra esquerda, né? É, isso que eu tô pensando agora. Você leu minha mente. Eu pensei nisso agora. Cara, não somos um time muito poderoso. Nossa, pera aí que eu vou... Deixa eu ver aqui. Ah, pronto, ó. Vou melhorar a nossa espada e nosso... Se você tiver diamante, guarda nesse baú aqui, ó. Guarda. Ó, então, eu tinha pego aqueles diamantes, mas como eu te falei, ele não tá no meu inventário. É estranho. Ah, o que acontece? Ele tem pra mim, mas não sei o que que aconteceu. O que acontece? Se você morrer, quanto tiver o diamante, você perde os diamantes. Ah, entendi. Pode ter sido... É, pode ter... Com certeza você deve ter morrido e o diamante foi embora. Ah, eu tô com mais madeira aqui também, se tu quiser. Tampa aí as laterais da cama, que eu vou fazendo aqui. Nossa, só tem três times, cara. Meu Deus. Nossa, muito poderoso. Pera aí, o Team Grey... Ah, o Team Grey não tem. O time que a gente tá do lado aqui não tem, não tem. Não tem? Não, não, tem, tem, tem. A gente pode passar tranquilo por ele, tem? Ó, mimimi. Nossa. Meu Deus, o que foi isso? Toma cuidado. Te explodiram, Cauê. Calma, toma cuidado. Ó, já tem um e meio. Nossa. Meu Deus, é uma bola de fogo, ele tá explodindo a gente. Deixa eu pegar mais madeira. Caramba, meu. A gente precisa matar ele logo. Relaxa. Deixa eu ver aqui se eu tenho arco, se eu posso comprar. Vamos ver. Ai, 24 ouros. É, arco é caro pra caramba. Tá, os caras. Ó, pera aí que fica aí na ilha que eu vou pegar aqui só diamante e eu já volto. E eu vou pegar também, acho que... Vou fazer mais uma barreira aqui. É. Cara. Se ele estiver vindo, me avise, hein, que eu já saio correndo aqui e a gente... Beleza. Consegue. Tô louco, mano. Tô botando mais essa camada aqui. Nossa, a gente nem olhou aqui. Tinha, tinha... Nossa. Tô invadindo a ilha dele. Tô invadindo a ilha dele. Tô voltando, tô voltando pra te ajudar. Talvez eles se matem sozinhos. Tô voltando pra te ajudar, Mi. Tô voltando pra te ajudar. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar mais itens. Vamos ver quantos ouros. Nós temos seis. Ah, acho que não dá pra comprar nada ainda. Caramba. Ó, eles tão vindo pra nós sair. Eles tão vindo pra nós sair. Tão? Putz, preciso de doze ouros. Ele tá construindo aqui. Calma. Calma que eu tô fazendo maçã dourada. Ele tá quebrando. Tá quebrando aqui. Peraí, peraí. Maldito. Peraí que eu vou comprar um negócio que eles vão... Nossa. Peraí, Mi, Mi, tem que fechar aqui. Nossa, mas como é que ele fez isso? Não tenho nem ideia, mas já fechei. Boa, boa. Peraí, eu vou fechar com mais aqui, porque eles vão... É, eu vou pegar mais também aqui. Peraí que eu vou pegar também uma bola de fogo. O calor tá de matar. Vai ser na praia da... Olha ali. Ele tá construindo alguma coisa alta. Eu acho que ele vai tentar nos atacar por cima. Olha! Olha ali, Cauê. Eu vou reconstruindo. Eu vou reconstruindo. Vai, 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 vai lá. Vai lá. Ataca ele. Maldito. Ah, não. Eu morri. Nossa, os dois morreram. Não. Vamos perder a cama? Droga. Sai correndo, Mi. Sai correndo, Mi. Ah, tô matando com a picareta. Ah, eu morri. Não, eu morri também. Droga. Nós somos eliminados, mas nós resistimos bravamente até o final. Bravamente. Não, mas vamos fazer o seguinte. Vamos pra nossa segunda partida e a gente vê como é que vamos. Bora lá. Beleza, quero revanche. Bom, vamos lá, galerinha. Vamos fazer a nossa primeira ponte aqui. Na primeira ponte não, nós temos que fazer. Não, proteção, proteção. Proteção. Vai fazer o seguinte. Faz a madeira e faz a proteção do lado, Mi, que eu vou. Tá, eu só acho que eu ainda não tenho coisa pra comprar. É, ainda preciso. Aqui, ó. Você precisa de quatro. Quatro. Quatro ouros. Deixa eu ver. Ouros, né? Eu vou fazer já a ponte para ir pro nosso ladito esquerdo, né? Direito ou esquerdo? Deixa eu ver. Não, não. É, direito. Direito. Depende também do ponto de vista, né? É, também, né? Depende de quem tá vendo. Só vou falar um negócio, Mi. Você percebeu que a nossa cor é a cor mais bonita, né? De novo é vermelho? Não, não é, não. É pink. Ai, que fofo. Que coisa meiga. Ai, miga. Só louca. Ai, sua diva. Não, mas esse pink é bonito. Eu não vou mentir, não. Tá bonito, tá bonito. Esse pink, na verdade, não é nem um rosa. É um roxo, né? Porque ele é mais escuro. Nossa! Meu Deus! Meu Deus! Sai daqui! Meu Deus! Seu feioso! Seu feioso! Nossa senhora, eu tava aqui botando madeirinha, gente. O que é isso? Vai ter volta, parceiro. Vai ter volta! Ninguém destrói! Nossa, nem consegui ainda comprar minhas... Minhas armas. Minha, 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 minha. De novo? Tá vindo o cara, tá vindo o cara. Não, eu vou comprar. Não, eu vou comprar. Não! Calma! Calma! Aqui! Aqui, espada! Nossa senhora, são dois! Estão me atacando. Não, é tu. Pronto. Ainda não me acostumei a ter roxo. Tá vindo o outro, tá vindo o outro. Meu Deus, que medo. Olha o combo, olha o combo. Vamos lá, vamos lá, Cauê! Ah, meu parceiro! Me vinga, Cauê, me vinga! Não, já matei, já. Já matei. Ufa. Minha, aqui, 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 ó. Pra poder destruir. Aqui é bom, aqui. Não, eu preciso agora pegar aqui mais itens. Ah, agora até esperar dropar tudo, minha nossa senhora. Que atraso, gente. Calma que... Ah, tudo bem. Tá, desculpa. Ah, os caras tá vindo, Mimi. Os caras tão voltando. Não! Será que eu não posso comprar nada aqui? Vou comprar uma de pedra. Não posso! Vou matar com picareta mesmo. Pronto. Destruiu os dois. Nós é hardcore. Destruiu os dois e agora a vingança terá. Ui. Cara, não tá vindo mais nenhum ouro. Que maldição. Não é possível um negócio desses. Tá, consegui. Ó, Mimi, Mimi, Mimi. Ele tá indo pra nossa ilha. Tá, tô, 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 tô. Mas eu tô na ilha deles. Faz o seguinte, faz o seguinte. Diga. Só protege aí que eu destruí a deles. Tá, eu tô tentando... Ah, me matou! Me matou, Cauê! Não, não, calma. Não, 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 não. Eu vou tacar de picareta. Onde é que ele tá? Sai daqui! Boa, Mimi! Boa, Mimi! Sai daqui, chulé! Jogo muito! Jogo muito, Mimi! Pronto, pronto! Matou ele? Matei. Caraca, Mimi. Matei de picareta. Não, agora já era, agora já era. Olha, eu destruí a ilha deles agora. A base dele? Ah, que legal! Uhul! Boa! Primeira equipe já foi finalizada. É isso aí. É isso aí, Mimi, gente. É isso aí. Agora eu vou destruir a amarela aqui, porque eles não tão olhando eu chegar. Na verdade estão. Na verdade estão. Calma, não estão. Mas o combo é insano. Caramba, meu. E eu vou quebrar a cama do... Uhul! Do branco. Eu vou pegar aqui mais uma espadinha, espadinha. Beleza. Vamos pegar aqui mais uma. Aê, Mimi! Já destruí outra. Ai, tá vindo... Tá vindo o time da amarela aqui, véi. Onde? Peraí, Mimi. Tô aqui. Vou botar aqui mais madeirinha. Madeirinha. Não tô vendo ninguém aqui. Ah, tá. Eu tô vendo ali um de amarelo. Nossa! Nossa! Ah, não acredito, velho. Meu... Não, não, não. Se... Ah... Tá aqui. Eu tô sozinha. Eu tô sozinha. Meu Deus, galera. Meu super pulo, ele tava habilitado, velho. Aí eu dei um pulo do nada. Como assim? Nossa, eu nem olhei que meu super pulo... Sabe quando ele dá pulo sozinho? Não! Tem um negócio no Minecraft que você consegue colocar aquele... Tipo, você chega perto de um bloco, ele pula já. Tipo, sem precisar fazer nada. Que legal. Aí o meu tava habilitado. Aí eu sem querer pulei do nada. Tu quer que eu vá pra algum lugar ou que eu fique por aqui por enquanto? Mi, vamos fazer o seguinte. Se eu vou fazer a espada, se você quiser vir comigo, a gente tenta agressivar ali. Acho legal. Tu quer pelo menos botar mais um pouco de bloco? É o que eu tô pensando. Peraí, deixa eu... Fiz mais 16 aqui. Eu vou tentar fechar um pouquinho. É. Eu vou tentar fechar um pouquinho mais e fazer um Iron Golem. O Iron Golem... Ah, legal. Ele é muito bom. Muito, muito, muito. Pra proteger. É, o Iron Golem, ele é... Ah, ele é muito bom. É pena. Ele é muito, muito roubado. Ele é muito roubadinho. Não, mas a gente precisa de uma segurança quando a gente estiver fora, né? Aí, pronto. Deixa eu pegar. Tá. Nossa, nossa cama já está bem... Bem... Ela tá fortificada. Deixa eu ver se... Vixe, você tem... Ó, eu tô com meio que fada de pedra. Ah, tá. Mas você tem... Eu tô com 30 ferros. Dá o seu ex, por favor. Sim. Vou... Pega alguma coisinha aí pra gente, boa. É, vou fazer aqui... Acho que... Não sei se já dá pra fazer o Iron Golem. Não, não. Pera aí. Eu tenho que pegar mais. O Iron Golem é bastante. O Iron Golem é 150. Que isso? Caramba, que barulho foi esse? Tá, é que foi mais... A cama do azul foi destruída. E eles foram mortos. Meu Deus. Nossa, Cauê. Tem só mais quatro sobreviventes. Nós e mais três. 128. Ah, tá vindo, Cauê. Aqui, amarelo. Amarelo. Mata. Droga, ele me matou. Eu destruí. Ai, ufa. Só tô dando uma volta aqui porque pode ter outra. Ah, não. O outro tá vindo. O outro tá vindo, Mi. Vai pra lá. Tá vindo? Eu tô sem ferramenta aqui. Eu tô... Eu vou de picareta mesmo. Não, não. Relaxa. Espera ele vir. Ele vai tacar bola de fogo. O amarelo ainda tem cama. Ha! Você acha que você é bom, tio? Desviei, desviei. Bé, bé, bé. Ó, ele me matou, ele me matou. Ah, não. Ele me matou. Ele te matou? Tá. Não, ainda não. Droga. Não, ele me matou, ele me matou. Eu tava só com uma picaretinha. Tá, vamos spawnar de novo. Nossa, ele tá com um de vida. Ele tá com um de vida. Tá com um de vida. Mata. Vem cá, seu feioso. Matei ele. Boa, Mi. Matei, 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 matei. Nossa, deixa eu ver se... Nossa, a cama está lindamente bem guardada. Ai, meu Deus. Mas o ruim é que agora a gente perdeu. Eu tô com muito ferro, muito ferro. Tu precisa de... Ó, quer mais ferro? Quer fazer o Iron Golem? Guarda tudo no baú que eu vou pegar aqui os nossos diamantes, cara. A gente precisa de... Tá, peraí. Olha, ele tá voltando de novo. Eu tô com diamante, eu tô com diamante, tá? Tá no baú também. Tá. Beleza? Beleza, eu tô voltando aí. Tá, onde que ele tá? De qual lado, meu Deus? Ah, ele tá vindo. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Ah, deixa eu ver... Lado esquerdo, lado esquerdo. Direito. É direito. Tudo bem, tudo bem. Faz parte. Faz parte. Ó, a gente dá um monte de coisa. Pega ali pra ti. Não, peraí, peraí que agora o negócio vai ficar louco. Porque a minha espada, a minha espada, ela é balvada. Aí, pronto. Eu tô com a espada de ferro agora. Tá, beleza. Nossa, segura aí se ele estiver vindo e você me fala. Tá, ele tá vindo, ele tá vindo. Aqui, feioso. Feioso. Eu morri, eu morri. Cuida aí, Cacá. Cuida aí com a reta guarda. Cara, você acha mesmo que você vai vir, meu parceiro? Baixa a memória. Pegou todas as coisas aqui do baú, né? Peraí que eu... Mano... Caramba, que barulho foi esse? É uma traça. Ah, pronto, matei. Tinha um negócio aqui que eu nem sei o que que é aí, ó. Mano, eles estão... Deixa eles virem agressivando. Já conseguiu as coisas todas? Ah, meu Deus! Pronto, ele não consegue. Não consegue. Tá chato esse cara, Tchê. Ó, espera ele vir, espera ele vir. Ó, o time verde foi eliminado. Estamos em três agora. Peraí, Mi. Avisa aí qualquer coisa. Nossa, ele morreu. Ah! Uhul! Tchê, porque ele morreu? Lé, lé, lé. Leru, leru. E ele... Foi muito feio como ele morreu, cara. Foi muito feio. Aí, ó. Tá vindo o outro. Não, então. A real... A real é que eu vou... Vamos guardar os itens. Ainda não vamos agressivar. Tá. E eu vou fazer uma... Só me dá uma espada. Eu tenho dois ouros aqui. Ah, eu tenho... Peraí, eu faço pra você. Vou te dropar aí, ó. Faz uma espadinha pra mim. Só pra eu... Ó, pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Mais... Pra ter chido. Oxe, cadê? Ah, nossa. Não tá nem aparecendo. Tá, beleza. Eu vou fazer uma bola de fogo também. Beleza, tá. E eu queria fazer... Tá, vou guardar um pouquinho. Era bom a gente ficar pegando aquele diamante. Oi. Qual? Aquele ali? Eu vou ali, então. Quer? Não, não. Peraí, peraí, que eu... É melhor... É, não, não. Pode vir, pode vir. Ah, é o que a gente poderia. Mi, vamos pro ataque, vai. Ataque? Tá bom. Eu só vou guardar as coisas aqui dentro desse baú que a gente não vai usar. O baú do Nether? Eu vou guardar os ferros aqui também, então. É, porque se a gente... Ó, deixa eu fazer um até... Vai aqui, né? Vai aqui. Tá. Beleza. Ó, os caras tão aqui, ó. Mi. Ui. Ui, cadê? Vem cá. Matamos. Nossa, véi. Uhul. A gente precisa logo de atacanta. Peraí, Mi, eu vou guardar só os itens aqui. Ui, tenta fazer mais madeira ou se tu tiver, pra gente poder... Ó, Mi, Mi. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ah, Mi, eu morri. Você matou? Tá, não. Tá com três. Ai, droga, ele tá com três de vida e eu morri. Relaxa. A gente precisa de mais espada. Tá, tu tá aí também, hein? É o que esse time tá querendo... É muito complicado ficar recebendo só ataque de time. Nossa, é muito... Eu vou tentar matar ele agora. Ó, peguei mais um diamante, tá? Nossa. Eu vou deixar aqui. Mano, o que que é isso? A espada dele... Meu Deus! Eu não acredito no que eu fiz isso! Eu rebati a bola de fogo dele! É. A bola de fogo dá pra rebater. Que massa. É da hora. Aham. É muito legal. Ele me matou e eu perdi o meu diamante. Ixi, eu tô tentando... Eu vou fazer outra espada aqui. Fica de olho aí, Mi, que eu vou fazer outra espada pra gente. Na verdade... É, se eu vou conseguir fazer pra mim, desculpa. Mardito, mardito! Vou voltar aqui com o nosso diamante. Nossa, aí correndo, batim retirada. Eu vou deixar aqui no nosso baú, tá? Aham, beleza. Caramba! Opa! Opa! O cara veio na fome aqui! Ele veio na fome, eu solto aqui uma bola de fogo e ele morreu. Tá. Muito bom. Beleza, Mi, o que a gente tem que fazer? Daqui a pouco, a gente já... Nossa, a gente tem que pegar muito diamante. A real... É que fica... Fica olhando aí que eu fui pra outra ilha aqui do ladinho. Beleza. Por quê? Eu tô pegando aqui, mas... Ó, Mi, 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 ele tá... Ai, 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 ai! Tá, eu tô pegando uma espada. Tá, eu tô vendo, tô vendo. Vou ficar aqui escondidinha pra ele não ver que eu tô vendo. Ok, tá, mas ele desistiu. Ah, a gente tem que matar esses dois logo. Sim! Tá, deixa eu ver como é que... Você já tem espada? Tem coisa, tô, tô com espada de pedra. Que era o que eu tinha pra fazer na hora. Tá, beleza, eu vou fazer mais. Vou deixar aqui, ó, tem um diamante que eu deixei ali dentro do baú. Ó, faz o seguinte, vem comigo, a gente vai tentar agressivar. Beleza. Tamo junto. Vem, vem. Ó, vamos focar só um por vez, que é mais fácil, né? Mata um primeiro, depois foca o outro. É, né? É mais fácil. Ó, tem um aqui, ó, tem um aqui. Tem um aqui, ó. Na gente? Beleza. Só que, ó, tem um em cada canto ali, ó. Nossa. Vem, meu. Aqui. Vamos pegar junto ele. Ah, não! Nossa. Droga. Nossa, agora ferrou. Agora ferrou. Temos que voltar. Por quê? Por quê? Porque agora eles estão, eles vão vir pra nossa ilha. A gente tem que... Não. Deixa eu pegar aqui a espada. Deixa eu pegar uma espada. Ai, meu Deus do céu. Tá. A minha... Meu Deus do céu. Tá tenso o negócio. Tá, beleza. Dá pra fazer. Eles estão vindo por aqui? Não, é real que eles não vieram, não. Eu acho que eles cansaram. Eu acho que eles perceberam... Tô aqui, Cacá. Aonde? Os dois, os dois, os dois. Cacá, os dois. Cadê? Aqui? Calma, vem, Cacá. Ah, não! Ele me matou. Ele me derrubou. Pera, pera. Eu vou esperar você renascer. Vem, vem, vem. Beleza, beleza. Tô renascendo. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ah, eu morri. Tenta bater neles. Não! Não morra! Não morra porque eu tô sem espada. Eu tô batendo com picareta, maldito. Maldito, eu tô tirando a vida dele um pouco, pelo menos. Tá, cadê ele? Aqui! Matei. Mas toma cuidado. Outro, 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 Cacá, outro. Ai, meu Deus. Ah! Não! Eles mataram? Eles quebraram a nossa cama? Não, eles quebraram. Já era. A gente não vai conseguir renascer. Ah, falando sério. Eu não vi que eles tinham quebrado a nossa cama. Nossa, galera. Essa partida foi frenética, né, mano? Porque os caras não pararam de vir pra nossa ilha. Eles nem deixavam a gente se preparar. Não, e eles estavam com uma espada muito mais forte. A espada dele tava com, acho que... Não, eu tava com alguma coisa muito forte. Porque toda hora que eu tomava o rito, eu perdi a metade da minha vida. Bem assim, a gente tirava bem pouquinho deles. Sim, sim. Então, galera, foi isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu esse vídeo de Bad Wars, não se esqueça do gostei. Compartilhe nas redes sociais. E é isso, galera. Até amanhã. E... Falou! Tchau, gente. Beijo, beijo. Beijo, beijo.